JANELINHA DO CÉU Descobri um grande segredo Nem podia imaginar Tenho amiguinhos Que moram no céu Que vão sempre me ajudar Tenho os anjos e os santos E a mãezinha do céu Que é também mãe de Jesus Ela usa um lindo véu Tem os anjos e os santos E a mãezinha do céu Que é também mãe de Jesus Ela usa um lindo véu Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais um programa JANELINHA DO CÉU No programa anterior, nós falamos que Assim como temos um pai e uma mãe na terra Temos também um pai e uma mãe no céu Lembre-se, crianças No próximo dia 31 Será a nossa consagração Será um dia muito especial Hoje o nosso tema é A Mãe do Céu intercede por nós A Mãezinha do Céu está sempre pronta a nos ajudar Ela sabe que nós precisamos E intercede por cada um de nós Ah! Como ela fez das bodas de canaço Isso, José! Ana Paula, você pode nos contar Como foi que esse milagre aconteceu? É claro! Estava Jesus, os discípulos, Nossa Senhora Em um casamento Quando de repente Ela percebeu que os noivos estavam tristos Porque faltava o vinho Então ela pediu ao seu filho Jesus Que fizesse um milagre E não é que ele transformou a água em vinho? Esse acontecimento da vida de Jesus Você encontra no Evangelho de São João No capítulo 2, versículo de 1 a 12 Leia com o papai e com a mamãe Vale a pena! Jesus não tinha pensado em demonstrar o seu poder naquela hora Mas porque Nossa Senhora pediu Ele realizou o milagre Nossa Senhora confiou em Jesus E fez o seu pedido Assim também nós devemos confiar na bondade de Deus E rezar Por isso, crianças, que é muito importante que vocês rezem todos os dias Ao acordar pela mulher Antes e depois das refeições Quando forem estudar E também quando forem dormir Convido o papai e a mamãe para rezar com vocês Rezem pelo papai, pela mamãe, pelos amiguinhos, pelos doentes Enfim, pelo mundo inteiro Mas lembre-se Peçam sempre a ajuda da Nossa Mãe do Céu Que tal a gente ir agora Pedindo a intercessão de Nossa Senhora? Sim! Vamos! Oração Oração Convido você agora A se direcionar à imagem de Nossa Senhora A colocar todas as suas intenções A fazer o seu pedido de oração Rezem juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Olhe por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amiguinho do Céu Já que estamos falando da intercessão de Nossa Senhora Eu vou contar para vocês Um lindo milagre que ela realizou na vida de uma grande sã Quando ela ainda era criança Vocês sabem quem é? Santa Terezinha do Menino Jesus Que também é conhecida como a Santa das Rosas Porque ela prometeu Que quando chegasse no céu Nos enviaria uma chuva de rosas Santa Terezinha nasceu na França Em uma família muito católica Seus pais tiveram nove filhos Ela era caçula Ela sempre ia à igreja com os pais Rezava com as irmãs Tinha um amor profundo por Jesus e Nossa Senhora E sempre pedia a sua intercessão Em todas as necessidades Santa Terezinha Sempre foi uma menina muito obediente A papai e a mamãe E em tudo que ela fazia Mesmo nas coisas mais pequeninas Ela colocava sempre muito amor E quando percebia Que tinha feito algo Que deixava o papai do céu triste Ela ia correndo contar pros pais E logo pedia perdão Mas vejam crianças É muito importante imitarmos A nossa amiguinha no céu Procuremos nunca desobedecer O papai e a mamãe Vamos tratar os nossos irmãozinhos Com muito carinho E em todas as coisas que fizermos Vamos colocar muito amor E quando perceberem Que fizeram alguma coisa Que deixou o papai do céu triste Peçam logo perdão Ele está sempre pronto A nos perdoar Porque nos ama muito Mas voltando à história do milagre Quando tinha 10 anos de idade Terezinha ficou muito doente E nada podia curá-la Seu papai oferecia muitas missas Em honra de Nossa Senhora das Vitórias Para curar sua pobre filhinha Suas irmãs rezavam junto à sua cama Pedindo que Nossa Senhora Fizesse um milagre Depois de muito sofrer com a doença E a pequena Terezinha Tinha uma imagem de Nossa Senhora Em seu quarto Implorou que ela a curasse Vocês sabem o que aconteceu? A própria imagem criou vida E sorriu para ela Nossa Senhora sorriu para a Santa Terezinha E o seu lindo sorriso a curou Com curiosidade A imagem que estava no quarto de Santa Terezinha Era de Nossa Senhora das Vitórias Mas a partir daquele momento Ela ficou conhecida como a Virgem do Sorriso Mais tarde com 15 anos Terezinha entrou no Carmel Onde passou a vida inteira servindo a Jesus e a Nossa Senhora Um fim de intercedendo por toda a humanidade Hoje ela está no céu Cumprindo a sua promessa Derramando sobre nós uma chuva de rosas Que são as graças que alcançamos com a sua intercessão Ela é a nossa amiguinha do céu Santa Terezinha do Menino Jesus Rogai por nós Hora de brincar Crianças, vamos brincar? Sabiam que através das brincadeiras Podemos alegrar o coração de Jesus e da Nossa Mãezinha? Oba! Vem conosco! Hoje nós temos aqui duas participações muito especiais Que é a Maria Cecília e o Gabriel Que vão estar aqui conosco hoje brincando Olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Temos aqui um joguinho Onde eu vou dar algumas pistas De que título de Nossa Senhora estou falando A primeira palavra tem seis letras A segunda palavra tem duas letras E a terceira palavra tem sete letras A primeira pista é Ela está toda vestida de branco Gabriel, primeira letra C C C Não temos a letra C Maria Cecília D D Ah! Temos sim a letra D João Joelson D D Não temos a letra D A segunda pista A segunda pista O título tem a ver com a alegria Maria Cecília R Vamos ver Ó! Temos a letra R Uma Duas vezes Muito bem, Maria Cecília Gabriel U Du Não temos a letra U Não temos a letra U Infelizmente Irmão Joelson R E Temos sim a letra E Muito bem A terceira pista é Ela sorriu para uma criança Gabriel S Temos a letra S Duas vezes Maria Cecília Maria Cecília Ó Ó Hum Muito bem Olha aqui os três Vocês que estão em casa já sabem que título de Nossa Senhora é? E vocês que estão aqui já sabem que título de Nossa Senhora é? Eu sei Sabe? Então diz para nós e para quem está em casa que palavra é essa? ij Ah Beijo e sorriso Muito bem urais E Êêêê! Pequeno ato de amor Como Nossa Senhora coroçada Terezinha, ela também derrama todos os dias muitas graças sobre nós Você quer fazer Jesus e Nossa Senhora sorrir? Então hoje você vai convidar o papai e a mamãe E junto com eles rezar três Ave Marias Pela sua família e pelas famílias do mundo inteiro Esse é o nosso ato de amor deste dia O nosso programa está chegando ao fim Mas terá mais Pois esta semana estamos nos preparando para a consagração a Jesus Pelas longas mãezinhas do céu E não se esqueçam de tudo o que foi ensinado no dia de hoje E como Nossa Senhora nos pede Façamos tudo como Jesus nos disser Até logo crianças Tchau